Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje aqui na cozinha da SEMA eu vou trazer esse cuscuz de frigideira recheado Gente, uma delícia! Em poucos minutos tá pronto! Então bora fazer? Vamos começar aqui, primeiramente colocando aqui meia xícara de 250 ml de cuscuz, tá? É aquele mais fino, né? Que tem o frocão, mas se for fazer com o frocão também dá certo, tá pessoal? E vamos colocar também a mesma quantidade, meia xícara de água, meia xícara de 250 ml, tá? E vamos deixar hidratar. Então meus amores, já passou 10 minutinhos hidratando aqui, agora eu vou adicionar aqui uma colherzinha assim Uma pitadinha de sal, o sal é a gosto, você vê a quantidade que você gosta de usar, tá bom? Agora aqui também eu vou adicionar um ovos Aqui, eu já misturei bem o ovos aí, tá? E aqui eu vou adicionar uma colherzinha de sopa de óleo de coco de babassu, viu? Mas você pode estar usando o óleo de coco, ou a manteiga, ou até o óleo aí O óleo que você tiver aí, o de soja, tá? A manteiga é a sua preferência, tá bom? Então pessoal, misturamos bem aqui a nossa misturinha. Agora aqui eu tenho uma frigideira untada, tá? É o que a gente vai fazer. Vamos colocar a metade dessa massa aqui e vamos espalhar bem aqui, tá bom? Então, eu tenho aqui a sobra de frango, viu pessoal? Aí eu desfiei e vou colocar aqui, que vai ser o nosso recheio daqui de hoje, tá bom? Vamos colocar aqui toda nessa massa aqui. Gente, esse lanchinho vai ficar uma delícia pro café da manhã, pro café da tarde Se você estiver gostando aí, pessoal, já curte o vídeo, compartilha, se inscreva se não for inscrito, tá bom? Então, deixa um comentário também se você fazer, se gostou da receitinha, beleza? Pronto, né? Colocamos o nosso frango todo aí. Agora eu vou colocar requeijão, tá pessoal? Aqui o potinho, ó. Eu vou colocar assim as camadinhas. Vou pegar a espada aqui pra ir ajudando a se colocar as camadinhas assim, tá? Assim, ó. E vamos fazer isso tudinho aqui. Vamos finalizando aqui, tá bom? Colocar toda... Coloquei mais ou menos aqui umas três colheres de sopa de requeijão, viu pessoal? Aí vamos dar uma espalhadinha assim, tá? Só pra... Isso. Vem com calma pra não... Aí. Agora aqui a gente vai com a outra parte da massa e vamos colocando, né? As... As... De pouco a pouco assim, pra gente também dar uma espalhada por cima, tá pessoal? Isso. Vamos fazer tudo assim até cobrir mais ou menos aqui e a gente vai espalhando assim pra cobrir bem, tá? Agora aqui, pessoal, vamos pra boca do fogão, tá? Então, meus amores, já estamos aqui na boca do fogão. Coloquei duas grades e coloquei no fogo bem baixinho assim, como se fosse assim, quando eu vou pra desligar, sabe? Aí eu deixei bem baixinho, como se eu estivesse desligando ele. Aí agora eu vou tampar, né? Com a tampa aqui e deixar aqui pra uns dez minutinhos pra depois a gente virar. Então, pessoal, agora a gente vai virar. Vou levar pra outra frigideira. Assim, ó. E vou tampar aqui e deixar mais uns quatro minutinhos, cinco minutinhos do outro lado, tá pessoal? Então, meus amores, ficou pronto em quinze minutinhos. Dez minutinhos do um lado e cinco do outro pra dar uma corzinha legal aqui. Gente, olha que delícia. Aqui o requeijão começou a sair, né? E começou a dar essa douradinha. Gente, isso aqui tá demais. Eu vou cortar bem no meio pra vocês verem como que ficou essa maravilha, tá? Quentíssimo, quentíssimo. Vou mostrar aqui pra vocês, tá vendo? Agora eu vou cortar aqui também, no meio, assim, sabe? Aí você pode comer pegando ou você pode comer cortando assim com a faca, tá pessoal? No pratinho mesmo. Do jeito que vocês quiserem, tá tudo certo, tá? Vou experimentar. Gente, maravilhoso. Muito bom. Tá a boca cheia. Bom demais. Espero que vocês tenham gostado. Com cafezinho, gente, fica bom demais. Curte aí o vídeo pra ajudar. Deixa um comentário, tá bom, pessoal? Se inscreva no canal, porque aqui na Conzinha da Selma eu trago receitinhas sempre fáceis, simples, com os ingredientes que você tem em casa, tá bom? Um beijo no coração de cada um. Até o próximo vídeo. Tchau!